O Governo Federal, hoje, através da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, lança o primeiro edital de 2015, que é o edital do SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse sistema é uma forma do Governo Federal, juntamente com os entes federados, construir uma sinergia para que ações políticas, programas voltados para a promoção da igualdade racial e a superação do racismo sejam cada vez mais implementados no Brasil. Nesse ato, nós temos a presença do município de Andradina, representado pelo seu prefeito e parte da sua equipe, que fez hoje a adesão voluntária ao SINAPIR. Então, nós estamos articulando um momento importante de lançamento do nosso primeiro edital, voltado para o nosso sistema, com a adesão voluntária de um dos municípios que agora faz parte da nossa rede. A importância do nosso edital é que nós vamos focar em três grandes áreas da própria SINAPIR. O fortalecimento institucional dos órgãos de promoção da igualdade racial, as políticas de ações afirmativas e as políticas voltadas para os povos e comunidades tradicionais, dentre eles, povos de matriz africana, ciganos e quilombolas. Então, é um passo importante, uma consolidação do trabalho da SINAPIR. Esse edital soma em torno de 40% a mais de recursos orçamentários e o nosso objetivo, nesse momento, é fortalecer órgãos de promoção da igualdade racial que fazem parte dos nossos entes federados.